Senhoras e senhores, eu salto a todos com a parte de Cristo, muito obrigado sempre por vocês estarem aqui, curtindo e também compartilhando. Volta de Bolsonaro é anunciada. Nós vamos falar o dia e a hora, tudo pra você agora, tudo que você precisa saber. É a direita, né, pessoal? É a direita aí, se fortalecendo pra poder combater a esquerda, é isso aí. Política sempre teve isso, sempre vai ter. Direita, esquerda, sempre. E isso faz parte da democracia. Concorda comigo? Pois é. Então, peço que vocês já curtam, já compartilham, dê o seu like aí pra poder ajudar este vídeo. Vamos ler aqui uma matéria que saiu e houve controvérsias depois, tá bom? Então, o senador, filho de Bolsonaro, Flávio, né, do PL do Rio de Janeiro, anunciou, nesta terça-feira, terça-feira, ó, em suas redes sociais, anunciou, acabou de anunciar, acabou de anunciar, em suas redes sociais, que seu pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, volta ao Brasil no dia 15, e eu já vi uma outra postagem também, e chegaria em Brasília, às sete horas da manhã, eu já vi outra postagem, né? Não nessa do Flávio, mas eu já vi outra também aqui. Bolsonaro viajou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, né, todo mundo sabe aqui, de 2022, um dia antes de deixar a presidência, né, pessoal? Então, o Bolsonaro, ó, veja bem, acabou a espera, é assim que o filho dele, o próprio filho, né, o próprio filho, escreveu, acabou a espera, Bolsonaro vem aí, no dia 15 de março, o nosso aqui, né, bravo, volta para o Brasil, já pode peidurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso país. Juntos, vamos fazer uma oposição forte e responsável pelo bem do Brasil, do nosso Brasil. Deus, pátria e família escreveu aqui o primogênito aqui do Bolsonaro, né? Minutos depois, 14 minutos depois, eu tenho aqui a postagem 14, pessoal, exatamente, eu conferi, 14 minutos depois, ele volta, ele volta na mesma rede social, você pode acompanhar aí, foi no Twitter dele, aí ele diz assim, peço desculpas pela postagem anterior. Então, ele fez uma postagem com a outra, ele revogou a outra, né, e ele fala que deve ser a saudade grande, na verdade, a data de retorno do nosso líder, aí ele marcou o pai dele, no dia 15 barra março, era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva, ele mesmo divulgará, tá, ok? Ele escreveu aqui, né? O que tem para baixo aqui não tem grande importância. Não é a primeira pessoa que posta, não é só o filho de Bolsonaro. Eu andei sabendo mais algumas coisinhas aí, tá bom? Então, veja bem, uma outra pessoa importante do meio político postou e apagou, né? Postou e apagou, rapidamente. Eu até tirei um print, eu não vou falar porque seria até antiético. Eu tô falando do filho dele, do Flávio, porque o Flávio não apagou a postagem. O que que ele fez? Ele fez uma postagem e depois ele corrigiu. E tá aí no Twitter dele, então, né, não tem nada de mais. O outro político, ele postou lá, até o horário, esse político postou. Ele postou que chegaria às sete horas da manhã. Eu até tirei um print, tá, pessoal? Até tirei um print aqui, ó. Veja, olha quem está voltando. Postou esse político, ó. Eu nem vou falar o nome porque é tanto processo hoje em dia, porque a gente nem sabe, né? Dia 15 de março, nosso amado e verdadeiro presidente estará de volta. Às sete da manhã, o aeroporto de Brasília, né? Eu vou até cobrir aqui a pessoa que escreveu. Veja aqui, ó. Ó. Outro político. Vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Eu vou até cobrir aqui, ó. Tá vendo, ó? Dia 15, ó. E aí, aqui, ó. É a foda do Bolsonaro. Então, pessoal. Já não é a primeira pessoa que está fazendo isso. Já são... Ou é até o próprio filho. Só que aí vem uma outra questão, pessoal. Que agora, tiraram o foco ali do... Dos índios, né? Dos índios. Agora o foco está em cima das joias, né? Das joias. E o Flávio Dino já mandou a Polícia Federal investigar e etc e tal. Então, se você ligar a Globo, acho que você não assiste, a Globo está falando 24 horas na joia, na joia, na joia, na joia. Então, há sim também já um novo receio do Bolsonaro, né? É ali em questão dessas joias. Porque estão querendo imputar a ele crime, né? Crime por causa desse caminho, etc e tal. Depois você vai ver que vai chegar até você, se é que você não está sabendo. E pode sim. E todas as pessoas que estão envolvidas nisso não têm foro. Então, mais uma vez, mais uma vez, pode sim o Flávio Dino articular ali a própria prisão do Bolsonaro. Então, é por isso que foi anunciado e também, ao mesmo tempo, recuou. Eu estava vendo agora uma pessoa ligada ao Costa Neto. Ia ter agora um evento para a Michelle, nos próximos dias, adiar o prorrogar para depois, justamente por causa disso. Esperando as redes sociais, as mídias, a poeira abaixar referente a isso e até que se descobre mais coisas, né? Para ver ali. Eu, você me conhece, pessoal. Você me conhece, já conhece já a nossa ideologia aqui. A gente só fala aquilo que tem provas, tá bom, pessoal? Só com provas. Eu não fico aqui falando ah, falando bobeira. Então, eu sou assim. Quem tem que investigar é polícia, juiz, etc e tal. Eu não tenho que investigar nada. Advogado não investiga nada, né? Então, acredito que talvez Bolsonaro venha o dia 15, mas também está esperando. É como que diz por aí, um olho no peixe, um olho no gato, né? Assim, ou talvez ele também vai deixar a poeira um pouco abaixar para poder chegar no Brasil e esperar se é que teremos um dia mais tranquilo para chegar aqui no Brasil, né? Eu comentei com vocês, pessoal. Eu sempre comento com vocês aqui que eu só falo aquilo que eu provo. Porque hoje está complicado. É possível você perder a OAB e ainda ser preso e perder o canal. Lembra que eu falo? Ou seja, vai aqui no meu Instagram aqui, aqui, a última postagem minha. Vai lá e olha. Para você ver o que aconteceu com o governador de Minas, o Zema. Eu falei o quê? Só falo aquilo que eu provo, lembra? Eu falei assim, Tomara que a CPM chega para poder descobrir os verdadeiros culpados assim que tiver. Tudo em mãos, a gente denuncia. Não foi assim que eu falei? Ah, doutor, mas o senhor sabe que foi o PT, foi o sequinho. Eu falei assim, o que eu penso é uma coisa. Eu falar aqui é outra. Olha o que aconteceu com o Zema. Entra aí no meu Instagram e veja o que aconteceu com ele. O que ele falou, o Zema, em uma coletiva de imprensa? Se pode se dizer assim. O Zema falou que o Lula fez vista grossa no dia 8 de janeiro. O Zema falou. E o Lula sabia e etc e tal. Aquilo que muitas pessoas querem que eu fale. Ele, como governador, e com foro privilegiado. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi denunciado e o processo dele já está lá no STF. E se ele bobear, ele fica inelegível ainda por causa disso. Fica inelegível por causa disso ainda. Então, pessoal, olha onde nós estamos. O governador falou isso. Ah, doutor, eu não acredito. Não tem problema. Desce aqui agora, no meu Instagram agora e leia a reportagem. leia a reportagem. E ele falou que o Lula fez vista grossa. Aquilo que você fala, todo mundo fala por aí. Eu nunca falei isso. Porque eu sei das consequências que eu posso responder na justiça. Posso responder na justiça isso aí. O processo do Zema está lá. Já chegou no STF rapidinho. Foi para o STJ, porque o STJ é o responsável por julgar governador. Não sei se você sabia. mas o STJ falou não, eu quero mandar você direto para o STF. Se vira lá. O que vai dar isso aí? Não sei. O Zema quis ali ultrapassar ali e ser um líder da direita. Porque ele sabe que Bolsonaro possivelmente fica inelegível. e aí nós temos o que? Zema, Tarcísio e Michele. Os três. Então, um dos três ali que se destacar vai ser o candidato do PL. Se Bolsonaro realmente ficar inelegível, assim como os ministros já estão falando antecipando o voto. Que não pode, tá tudo bem. Então, o Zema, o que o Zema falou? Eu vou causar. Eu vou causar. Eu vou falar logo que o Lula sabia e tal. Deu ruim para ele. O Tarcísio, eu postei também aqui, ó, no meu Instagram. O Tarcísio, esperto que é, inteligente, proibiu. Eu vou repetir. O Tarcísio proibiu a equipe dele falar que ele é candidato a presidente da República. Proibiu. Pesquisa aí. Pesquisa aí. Tarcísio proíbe a equipe de falar que ele é candidato. Sabe por quê? Pessoal. Porque ele é inteligente. ele foi eleito agora recente pra governar, governar São Paulo. Porque senão, se ele fica falando, ah, eu quero ser presidente, o povo de São Paulo vai falar assim, poxa, ele mal chegou. Alguns falam sim, outros não, mas falam, mal chegou, já quer, tem que cuidar do povo, né, ali de São Paulo, ali, etc, tal. Não é assim que alguns falam? Então, o que que é? Isso perto que é, ele falou que, ó, eu vou trabalhar com São Paulo, se a população entender que eu mereça, lá na frente, sim, mas eu fui eleito aqui para poder cuidar do povo de São Paulo. Parabéns. E latitude. O Zema, não, o Zema começou, ah, o Lula sabia, pá, 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 pá. Não tô falando que tá, a fala tá errada, mas tá mal colocada, Zema. Cuida do povo de Minas Gerais, faz um bom trabalho, Minas Gerais, eu acho que é o segundo colégio, ou o terceiro maior, né, acho que é isso, ele tá entre os, os, os três aí, maiores. Cuida do povo, cuida do povo, faz um bom trabalho, porque por causa dessa fala aí, ó, pode ficar inelegível, e aí sai ele, vai ficar Tarciso e Michele, dois bons candidatos aí, o Tarciso tá fazendo um excelente trabalho aí, em São Paulo, né, eu sempre falo pra vocês, um cara muito inteligente, vamos aguardar os próximos passos, pra ver, né, o que que vai dar. O, o Kassab, que é um cara muito inteligente, também, ele é dono, né, do, do, do partido do Pacheco, ele diz que, é, o Tarciso é um cara muito novo ainda, inteligente, os dois são aliados, tá bom? Kassab e ele. E, o Kassab falou que, Tarciso, possivelmente, vai ficar, ele vai ser candidato, de novo, a reeleição no governo, fica ali oito anos, amadurece, aí depois concorre à presidência da república. Olha quanta sabedoria, né, você administra uma cidade como São Paulo, quatro, depois, possivelmente, se reelege, talvez, não sei, vamos ver, se fizer um bom trabalho, sim, vai estar com a máquina na mão, né, e aí, olha a experiência que o cara adquire, com oito anos, aí depois disputa a presidência da república, né, então, por isso que ele falou, vamos parar com esse negócio de candidatura, porque aí começa a causar atrito com o Bolsonaro, com o PL, deixa quieto, eu quero trabalhar para o São Paulo, né, depois você vê as duas postagens aqui, do Tarciso e do Zema, eu quero que você compara, pessoal, as duas postagens, e aí, eu queria que você comentasse agora, entre essa fala do Zema e a fala do Tarciso, qual dos dois que você gostou mais? Vem aqui embaixo e comenta agora, tá bom, fazendo um favor, meu Instagram tá aqui, curta, compartilha, e aí, será que Bolsonaro vai voltar? Eu acho que estão aguardando para poder, ver as próximas horas, e diz sobre essa questão que eu falei para vocês, mas ele vai ter que vir, qualquer hora ele vai ter que aparecer ali, né, pessoal, para liderar a direita, porque as eleições do ano que vem já estão aí, mas doutor, ele é candidato a presidente, talvez, né, não, pessoal, não, não é assim, o PL vai querer eleger vereadores e prefeitos, agora, ano que vem, já começou, e o Bolsonaro vai viajar o Brasil todo para poder pedir voto, não é isso, para poder pedir voto para vereador e prefeito, é agora, já em 2024, ano que vem, já começou, e liderar a direita, tá bom? Um abraço, curta, compartilha, por favor. E aí, Obrigado.